Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento, para fechar os ativos do portfólio, certo, com o Cruzeiro do Estudo Educacional, a gente tem uma operação de ensino superior, então é um grupo com tradição, grande porte e qualidade no ensino. A motivação da entrada do ativo no portfólio está explicada lá no primeiro trimestre de 2023, o vídeo que está aqui embaixo na descrição, como todos os outros das análises. Está a estrutura acionada na tela para a informação de vocês, infelizmente eu não achei o demonstrativo mais bonitinho dessa vez, então fica esse negócio meio bagunçado aí, que era o que eles tinham disponível no RI, mas de qualquer forma, só para informação, não é nada que vai mudar grande coisa. Está a evolução do preço desde a última análise na sequência, ainda patinando e com forte desconto, versus a entrega operacional, análise aqui super tranquila, como dito, finalizando todos os ativos do portfólio, mais um acompanhamento de operação que entrega constantemente um resultado bem alinhado e positivo. A gente começa com os destaques não financeiros na tela, para 2023, parceria, avaliações de cursos, expansões e por aí vai. Está a expansão ali bem forte na parte de medicina. Indo aos dados operacionais, a gente vê a evolução presencial na tela, para dar um pouco de cura, sem necessidade de explorar cada detalhe aqui. Mas a gente vê tanto no presencial como no digital, que vai vir na sequência, o foco na expansão da base, o crescimento mais forte ali no tamanho, na quantidade de alunos, e menos na rentabilização por aluno, ou seja, o ticket médio. A evolução do digital na sequência para o pause na tela, onde a gente vê justamente, mais claramente ainda, a dinâmica de forte aumento na base de alunos, aí se não me engano 25%, com virtual estabilidade no ticket médio, buscando aí nesse momento expandir justamente a base, menos a rentabilização por aluno. Passando a operação financeira, a gente vê uma receita líquida com crescimento de 15% ano contra ano, no trimestral, 13% anual, maiores aberturas ali na tela na direita, o EBITDA ajustado do trimestral com um crescimento de 23,8%, com melhoria na margem novamente, que vai para 25,5% versus 23,7%, bem robusta. A abertura do anual de 2023 na sequência, também com dinâmica positiva, só para quem quiser informação aí do fechamento do ano, certo? Dado que tem alguma sazonalidade aí no setor de educação, o fechamento do ano acaba sendo relevante para entender o andamento da operação no fechamento desse ciclo. Lucro líquido ajustado, vindo de um prejuízo líquido para um lucro líquido ajustado de 11,3 milhões no trimestre, o anual com forte evolução de basicamente 200%, 193,6%, quase triplicando, certo? Então, um andamento, um direcionamento que mostra justamente bem positivo. Consumo de caixa no trimestre a gente teve, o caixa operacional, por aumento pontual e não recorrente ali no capital de giro, pelas férias coletivas, por baixa demanda comparativa, no ano contra ano, como a gente vê ali embaixo explicado, o anual é muito robusto, com evolução de 21,6% e também com fluxo de caixa livre no anual, positivo e robusto. Ali é um pouco mais próximo do mesmo período no passado. Resultado positivo? Não exige muita explicação. em relação à alavancagem da operação com redução, com redução não, desculpa, a alavancagem da operação em 1,3 vezes, lembrando aqui o cálculo que eu fiz ali das outras vezes com o EBITDA cheio, aqui com o EBITDA sem o IFRS. Então, tirando ali aquela exclusão dos aluguéis para receita de despesas financeiras e jogando eles como receita de despesas operacional. Fica em 1,3 vezes dívida líquida sobre EBITDA versus... Desculpa, vai para 1,6 vezes dívida líquida sobre EBITDA versus 1,3 vezes no trimestre anterior, usando EBITDA sem IFRS. Vale lembrar aqui que por conta da sazonalidade a gente tem aí algum nível de não comparabilidade trimestre contra trimestre, sim, ano contra ano. No ano contra ano a gente tem ali um nível de estabilidade, certo? Porque a gente tem momentos aqui que são mais positivos devido à fase do ano para a operação, menos positivos, exige mais ou menos alavancagem, mais do que normal, não vejo como nada que incomode ou preocupe. A gente tem então, só fechando aqui, dado que eu dei uma enrolada ali, trimestral, aumento de 1,3 para 1,6 vezes anual, a gente vê a estabilidade, nada que incomode ou preocupe. A minha posição está aqui do lado, está a operação rodando em níveis historicamente positivos, especialmente no que tange mais de EBITDA, que vem evoluindo constantemente. Alavancagem baixa, boa qualidade acadêmica e reconhecimento com preço do ativo fora da realidade, muito mais por influência do receio no setor do que qualquer outra coisa. E dúvida, dúvida sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí nas próximas análises. Valeu galera, beijão!